Vamos ver agora como está a corrida ao Palácio dos Bandeirantes com a pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, feita pela TV Cultura. O IPESP ouviu os eleitores em dois momentos, do dia 9 a 11 de setembro e entre os dias 19 e 21 de setembro. Na pesquisa espontânea para o governo de São Paulo, em primeiro lugar, vem Fernando Haddad, do PT. Ele estava com 18% e subiu para 24. Em segundo lugar, vem Tarciso de Freitas, do Republicanos. Ele tinha 15% e cresceu para 19. Em terceiro, Rodrigo Garcia, do PSDB, vinha com 8% e teve uma evolução para 14. Vinícius Poit, do Novo, manteve 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Votos brancos e nulos eram 5% e subiu para 6. Não sabiam 53% e caiu para 37. Na pesquisa estimulada para governador de São Paulo, do IPESP e Cultura, os resultados foram os seguintes. Fernando Haddad, do PT, em primeiro, manteve 36%. Em segundo, vem Tarciso de Freitas, do Republicanos, com 21% e subiu para 23. Rodrigo Garcia, do PSDB, vem em terceiro lugar, com 16% e cresceu para 21. Vinícius Poit, do Novo, Altino Júlio, do PSTU, Carol Vigliar, do Unidade Popular e Gabriel Colombo, do PCB, mantiveram 1%. O candidato Elvis César, do PDT, vinha com 0% e passou para 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Votos brancos e nulos eram 12% e caíram para 9. Não sabem 12% e 8%. O IPESP também ouviu os eleitores de São Paulo sobre a corrida presidencial em pesquisa espontânea. Lula, do PT, vem em primeiro lugar. Ele tinha 38% e foi para 39. Em segundo lugar, vem Jair Bolsonaro, do PL, que tinha 34% e agora aparece com 33. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro, que tinha 6% e caiu para 5. Simone Tebit, do MDB, 5% e depois 4. Felipe Dávila, do Novo, estava com 1% e caiu para 0. Já Sofia Manzano, do PCB, tinha 0 e foi para 1. Os outros candidatos não pontuaram. Votos brancos e nulos, 3% e caiu para 2. Não sabem, 13% e depois 15. A pesquisa IPESP Cultura ouviu mil eleitores no estado de São Paulo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o protocolo SP-02673-2022. E registro no TSE de número BR-05327-2022. E aí Obrigado.